Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou lá da minha cidade, lá de Maceió Eu sou de Maceió, mas eu moro em Craíbas Faz quase... vai fazer um ano que eu tô morando aqui em Craíbas E nesse meio desse ano eu engravidei e tudo mais Tem um vídeo aqui já no canal falando sobre a minha gravidez Assim que eu descobrir, eu vou deixar linkado aqui em cima E os diários de gravidez eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá certo? Então eu vou mostrar, vou tentar ser rápida e breve pra ver se cabe tudo em um vídeo E eu tô com uma voz assim, foi em M, porque eu tô com crise alérgica E gente do céu Eu nem me maquiei nem nada, vocês podem ver, né? Que eu tô com uma olheira gigantesca Tô horrível Mas enfim, vamos lá Eu queria mostrar tudo pra vocês E atualizando, né? Então vamos lá Tem duas sacolas que são de fraldas Fraldas todo mundo tipo, conhece, né? Todo mundo sabe o que é fralda Então assim Tem esse pacote Vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, acho que 9 pacotes Tem essa vermelhinha da Hugs Que eu vi que a gente falou que era muito boa Essa daqui da Turma da Mônica É... M Com 90 fraldas Vi também que era muito boa Tem uma da Hugs também Tamanho M Com 92 fraldas Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo Veio essa outra da Hugs Essa vermelhinha Que eu tinha visto muitas mamães falando que ela é muito boa Essa fralda E aí chegou e eu quero testar, né? Deixa o bebê nascer pra gente testar Tem Mami Poco Dia e Noite Essa amarelinha Ela é super cheirosa Eu tenho um monte Ela é tamanho P E tem esse pacotão da Kramer Também tamanho M Então foram esses os pacotes de fraldas Aí dentro dessas sacolas de fraldas A minha mãe também mandou outras sacolas dentro Porque Eu era muita coisa E ela não sabia onde colocar E eu disse a ela Bota dentro das bolsas, né? Vamos lá Eu ganhei essa pantufa Linda Porém não tá dando no meu pé Ela é tamanho 38 e 39 Mas não tá dando no meu pé Meu pé tá muito inchado Mas eu tenho outra Que eu já tô dentro da bolsa Pra ir pra maternidade Essa daqui eu acho que Depois que desinchar um pouquinho mais Os meus pés É... Eu acho que vai caber Aí a minha mãe comprou Porque eu pedi Aqui eu tive muita dificuldade De encontrar essas coisas de higiene Pra beber Então a minha mãe comprou pra mim Então vamos lá Eu comprei esse... Eu pedi pra minha mãe comprar isso aqui Pra colocar um pouquinho De sabonete Água E um pouquinho De óleo de coco Pra ajudar A limpar o bumbum do bebê E aqui na frente É bem fácil de manusear É bem fácil de manusear Aí a mãe mandou um... Mandou os três Aí eu vou botar... Um vai ser de... Contonete Outro vai ser de algodão E eu vou ver se tem a necessidade De usar gás Eu comprei gás Mas eu vou ver se tem a necessidade Se caso não houver Eu boto outra coisa dentro Já pra facilitar também a nossa vida Então vamos lá Nessa sacola aqui Eu ganhei da minha prima Minha prima perguntou Se que eu queria E eu disse que sim Ó gente E eu disse que eu queria Lógico que sim, né Porque tudo novo Tudo de criança E ela mandou, gente Um saco de laço também Eu tô apaixonada Ela tem uma menininha Menininha dela deve ter O quê? Uns três anos agora E ela guardou muita coisa E não vai... Não vai dar pra mostrar Muita coisa aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Ó Vem uns lacinhos Assim Esse São todos de tic tac É mais pra criança Que já tá É... Com cabelo maior, né Que já tem uma idadezinha maior Olha esse Da Branca de Neve Lindo Ó o pazinho daquele outro Então vieram vários Eu não vou mostrar De um por um aqui Depois se vocês quiserem Eu faço um turco Pelos laços E presilhas Ó Vem um... Um prendedor de chupeta Também Vem esse laço aqui Ó Super bonitinho também Bem diferente Gente, viu muita coisa Ó Vem uma de RN Ó Uma de RN De faixinha Muito bom Uma azulzinha Tem vários Depois se vocês quiserem Eu faço tudo O saco veio cheio Graças a Deus E obrigada Não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo Mas obrigada E agora vamos ver O restante das coisas Ai gente Viu uma naninha Uma naninha De elefante Eu tinha comprado uma naninha Pra Pra Ana Louise Ó Um casaquinho Ai gente Que lindo Ó Um casaquinho Eita Que chique Ó Pra Lô E pra igreja Menina Ó Esse vestidinho Maravilhoso Amei Tem esses detalhes de pérola Ó Lindo 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 Já dá pra ir Pegueza Ó Um macacão Ó Que lindo Macacão super lindo Maravilhoso Gostei também Muito lindo Uma calça Uma calça Muito bonito É isso Acho que é Uma blusinha Né Um vestidinho Um blusinha Dependendo do tamanho Dá pra fazer de vestido Né Vestidinho Uma blusinha Não sei Mas eu acho que dá pra fazer os dois De vestido e de blusa Tem um shortinho Também Muito É não Uma blusinha Ó Uma blusinha amarelinha Linda Ciganinha E um shortinho Que eu acho que é pareia É conjunto Né Muito lindo Bom pra ir ao shopping Pra brincar nos brinquedos Né Vamos lá Mais uma bolsa Essa aqui é uma mala Gente Uma mala Vamos ver O que é que veio Vou começar pelos bolsos Da lateral Ah um shampoo Minha mãe mandou um shampoo Pra mim Ah mais fralda de boca Mais fraldinha de boca Aquela fraldinha fininha Só de boca não né Pra tudo Essas fraldas servem Mais pacotinhas Nesse outro bolso Não tem mais nada Vamos olhar nesse outro aqui Mais coisas Gente Ah os coelhos Só isso Olha isso aqui Uma pedra Ó Coelho Vem três unidades de coelho Aí tem dois pacotes Dois pacotinhos Dois pacotinhos de coelho Tem macio E veio mais uma de fralda Ó Fralda sempre é bom Vamos ver o que tem Aqui nesse bolso Da frente Ah isso aqui Não é pra mim É pra uma moça Aqui da cidade Então ela ganhou O prêmio do Charifa Pra quem não sabe Minha mãe Ela tem uma loja Né Aí A loja da minha mãe Fez uma parceria Com o Charifa Da minha filha Da Ana Louise E os prêmios A gente deu De lá da loja Né Minha mãe deu os prêmios Também De coisa lá da loja Então segue lá A loja Eu vou deixar passando O link aqui Pra vocês O link não O arroba Do Instagram da loja Segue lá a loja Fazem como Fazem suas comprinhas Que sempre sai Bastante promoção Lá viu gente Foi Ah Foi minha prima Que mandou Esse vestidinho Gente Como é que abre Aqui agora Aqui Roupa de dois anos Viu A criança Já tá ganhando Gente Olha que lindo Ai Que fofura Tem umas aplicações Aqui E as mãozinhas Muito 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 lindo Olha pra isso E de borboleta Porque o tema dela Tá sendo borboleta E eu tô amando É de dois anos Ó o tamanho Dois anos Mas dependendo Da criança Né gente E com um ano Já dá pra usar Né E criança Aí que Com um ano Já é gigante Eu mesmo Eu era Eu não era grande Eu era gordinha Quando eu era pequena Isso aqui é o que? Ah Ainda do prêmio Uma moça Tem mais fralda Mais fralda Mais fralda Mais fralda Essa daqui é da turma Da Mônica Aquela era da Huggs E a outra era da Kramer É Isso aqui Que a minha cunhada Me deu Pra colocar Madeira Chupeta Farmacinha Essas coisas E dentro Tem fralda Uma da Kramer Tamanho M E tem uma da Pampers Tem uma da Pampers Super Sec Tamanho M Também Pronto Tem mais alguma coisa? Tem Tem só mais uma coisinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês A última coisinha Que tem E a última coisinha É Um lençol Pra beço Dessa marca PAP Ó Tem três peças Ele é amarelinho De ursinho Esse daqui foi eu que escolhi Quando eu fui pra Maceió Só tinha essa estampa Aí eu escolhi esse Foi minha mãe que deu Também Aí eu escolhi esse daqui Então gente Esse foi o vídeo Do que chegou de Maceió Né Aqui em casa É Chegou muita coisa Graças a Deus Graças a Deus E agora eu vou arrumar As coisinhas lá no quarto Da minha bebezinha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Tá certo? Deixe seus comentários Comentários aí embaixo Nesses comentários De tipos de vídeos Que vocês queiram ver Aqui no canal Se querem ver De maternidade De cuidados com a casa De vlogs Então Deixa tudo aqui embaixo Pra mim Que eu quero saber E é isso Beijos E até os próximos vídeos Fiquem com Deus Tchau